Tudo bem com você? Terça-feira, dia 15 de junho, nós estamos juntos aqui novamente estudando sobre a fé na aliança, lição número doze, a promessa, né? A aliança eterna de Deus, é o que nós estamos estudando, é o que nós estamos vendo ao longo do trimestre e já estamos na penúltima lição, inclusive. Hoje, nós vamos estudar um texto que é um dos mais marcantes do Antigo Testamento. É Gênesis capítulo quinze, verso seis, que diz assim, Abraão creu no senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. O tema do estudo de hoje é a fé do patriarca Abraão, parte um, amanhã a gente estuda a parte dois. É interessante esse texto porque justamente o Antigo Testamento, que muitos usam pra dizer que era diferente do novo, que Deus ali se expressava diferente, que ali eram as obras que contavam, que ali era a lei. Esse texto, ele derruba, ele cai por terra toda essa crença, porque no Antigo Testamento, a fé também era a base. Porque se você analisa o contexto da história do Abraão, o pai da fé, quando esse texto foi lhe atribuído, você vai perceber que está no contexto de que ele poderia receber um filho, mesmo a sua esposa sendo estéreo. Então, ele creu nisso e a fé o amparou, a fé fez ele enxergar coisas que ele não via, a fé deu pra ele a certeza de que ele iria receber aquilo que estava em seu coração e que Deus lhe prometeu. E a fé fez com que o seu coração se movesse e que ele amasse a Deus, trabalhasse pra Deus e confiasse em Deus. E nós vamos perceber que Abraão viveu pela fé em muitas circunstâncias. E isso, porém, não fez com que Abraão fosse justo, porque o texto diz que isso lhe foi imputado como justiça. Isso não lhe fez Abraão 100% justo, porque logo depois que Abraão sai da terra de Ur, você vai encontrar ele mentindo, dizendo que a sua esposa, na verdade, era sua irmã. Então, nós vemos que é interessante que Deus lhe diga que ele é justo, mesmo que ele não seja 100% justo em todo o tempo. Isso significa que essa justiça de Deus lhe foi dada, lhe foi creditada, imputada. Então, é como se alguém depositasse na sua conta um valor e esse valor agora passasse a ser seu. Você não merecia, você não trabalhou por esse valor, mas alguém quis dar pra você. E como você creu que esse valor era seu, ele realmente é. Então, mesmo você não tendo condições nunca de ter esse valor, alguém deu pra você, porque acreditou em você. Então, a fé lhe foi suficiente pra Abraão, pra que no contexto da aliança o Senhor lhe acreditasse como justiça. E isso é bem confortante pra nós, ao entendermos que nas nossas limitações, quando nós cremos em Deus e temos fé nele, que é a certeza das coisas que não se vê, mas a convicção das coisas que se esperam, Deus também pode colocar em nós a sua justiça. Pode imputar, acreditar a nós. Louvado seja Deus por essa magnífica promessa e esperança. Gostaria você de, parecido a Abraão, receber de Deus como justiça, né? Diz o verso 6 do capítulo 15. Ser atribuído como justiça. Então, tenha fé no Senhor, creia no Senhor e confie que as suas promessas são verdadeiras. Oremos. Querido e bondoso Pai, obrigado porque no contexto da aliança, através do patriarca Abraão, nós vemos a importância da fé e a importância de recebermos de Deus algo que nós não merecemos, mas Ele nos dá pela tua graça e pela sua misericórdia. Nós queremos, Pai, exercer essa fé, queremos confiar no Senhor, assim como Abraão, que como uma criancinha confiou no seu pai, na certeza de que lhe daria um filho, que realmente lhe deu, porque nós vivemos, Senhor, pela fé. O justo deve viver pela fé. Então, eis-nos aqui, pedindo essa benção em nossa vida também. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Foi uma alegria, uma maravilha podermos estar juntos. E amanhã a gente tem o nosso encontro. A gente continua estudando a parte 2 agora da fé desse patriarca, tá bom? Fica com Deus e a gente se encontra amanhã. E amanhã a gente tem o nosso encontro.